Parando a Palácio, outra vez Natália, Tiffany, Fabiola, inverteu, Palácio, toda a cobertura da Macris, Leia chamou a responsabilidade, vem Bruno Honório pra definir! Ponto do Minas, uma bola limpa, 24-22, é 7, pode pro Minas, pode terminar, sacando o Gabi, bom o saque, Fabiola levanta, em suspensão, pra Tiffany, Gabi defendeu, Carol vai pro levantamento, Natália na pancada e o 7 termina! Com o ponto de Natália nessa diagonal mais curta, o Minas abre 2x0, pode render a liderança em caso de derrota do Praia Clube, Juf sacou, passe da Leia, Macris com uma nas mãos, pra Carol, todo o esforço lá no fundo da Arlene, se voltar e voltar é de graça, hein? Macris, levantamento na Carol, passou por ela, Bruno Honório! Determina a vitória de 3x0 do Minas contra o César e Bauru!